A gente queria, em nome do colegiado e do NDE, agradecer à professora Flávia por estar conosco aqui. Essa é uma proposta de continuação da nossa 20ª oficina docente, Flávia, que vocês começaram lá atrás, com a Alvânia, o Dêner, todo mundo. Então, todo ano, todos os inícios de semestre, isso a gente tem conseguido fazer, mesmo no período remoto. Esse ano foi o primeiro que a gente voltou presencial, foi uma festa, uma alegria. Então, acho que o reencontro foi muito bom. Mas para facilitar, e aí nessa 20ª oficina, a gente já ficou acordado de fazer essa discussão, que a professora Márcia trouxe e lembrou de te chamar. Então, a gente, para facilitar a participação no meio do semestre, a gente achou que fazer remoto nesse momento ia facilitar. Então, a gente acolhe todos vocês e todas que estão aqui, agradecemos a presença. A professora Sônia está na ALADEF, então ela está ausente esses dias. Eu tinha mandado para a diretoria, mas não cheguei a encontrar e falar diretamente com a professora Simone para estar conosco, mas eu justifico a ausência da professora Sônia. Agradeço a todos os membros do NDE, no nome aqui da professora Márcia, que tem trabalhado tanto na questão, especificamente agora, nesse momento, no ajuste curricular, então está fazendo um ajuste para a incorporação das questões da formação e extensão, e também enviar alguns ajustes já feitos anteriormente pela professora Maria Odete, com relação às normas gerais da graduação. Então, agora tem um template novo do currículo, então a gente está... Agradeço a todas, e ao professor José Renato também, que está entrando no grupo do NDE, pelos trabalhos, por esse apoio ao colegiado, e no TIAATI. Agradeço também os membros do colegiado, que estão aqui conosco, e todos vocês, a Rebeca, as meninas do PEDEC, a professora Bruna, também é do NDE, e agradeço e vou passar a Márcia para se apresentar a professora Maria Flávia. Obrigada, gente, fiquem à vontade. A Márcia já aproveita e fala de como vai ser um pouquinho a metodologia também. Ok. Então, muito obrigada mais uma vez a presença de todos, em especial a sua presença, Flávia, aqui conosco. Ontem nós conversamos mais uma vez e eu perguntei se ela mesmo gostaria de se apresentar, e ela disse que ela mesmo vai se apresentar, falar um pouco do seu percurso aí na escola, mas eu gostaria de lembrar, só trazer um pouquinho, por que nós optamos por convidar a professora Flávia, porque a gente queria muito, eu me lembro exatamente da primeira oficina, a professora Flávia era do NDE, na coordenação da Flávia Latine, a professora Flávia Gazzinelli era do NDE, e a mim, eu sempre, assim, via a professora Flávia com muita admiração, pelos estudos na área, e pelo posicionamento mesmo em relação às reflexões que eram levadas sobre o nosso projeto pedagógico, do qual ela participou da construção dessa versão já, por vezes, algumas vezes ajustadas por necessidades de algumas normas, ajustadas em função de algumas normas, mas a gente precisa refletir sobre essa história, sobre essa construção, para quem sabe, possivelmente, a gente avançar aí, com mais consistência mesmo, então, a reflexão é mais para a gente avaliar o nosso momento e vislumbrar a possibilidade de modificação e crescimento, né? Então, é com uma alegria enorme que eu apresento a professora Flávia, nós vamos, ela vai falar para a gente, né, trazer a sua fala, e depois nós vamos abrir para perguntas, né? Então, professora Flávia, a palavra está com você, muito obrigada aí pela sua disponibilidade em estar conosco. Obrigada, Márcia, também pelo convite, por você ter lembrado de mim, fiquei alegre com isso, também pela disposição do NDE em me trazer para essa conversa com os professores, a Eunice, então, gostaria de, inicialmente, agradecer, dizer que é muito bom para mim, eu sempre gosto de conversar sobre educação, particularmente nesse momento, é importante, porque é uma provocação, né? Eu sou professora da Federal, aposentada, né? Sempre trabalhei na área de educação, meu campo de pesquisa na área de metodologias, estratégias de ensino, mais voltado para populações vulneráveis, populações rurais, e, nesse momento, ser convidada, forçada, digamos assim, a pensar novamente, a fazer algumas leituras, sínteses para conversar com vocês, é muito interessante, né? Porque acaba que a gente vai, muda muito a rotina, né? Então, agora eu tenho sido muito avó, tenho feito cursos, não quero deixar, né? Tenho enveredado também pela esquizoanálise, eu tinha um pezinho lá, estudando cinema, mas sinto falta, sabe? Eu acho que a gente precisa, vocês não vão gostar do que eu vou dizer, mas a gente precisa um pouquinho de estresse, sabe? Na vida. Ficar um pouco apertada para buscar leituras, porque há uma tendência forte a ficar num lugar, né? Num lugar que sintoniza mais com conforto. Bom, a Márcia me encomendou nessa fala sobre currículo e metodologia de ensino. Eu não sei exatamente se era o que vocês precisavam, mas eu acho, eu sempre trabalhei na seguinte perspectiva, nós, professores, deveríamos dizer sobre o que nós queremos estudar ou explorar ou entender mais, né? Se nós nos propomos a fazer uma apresentação que nós já temos muito domínio sobre o tema, nós não apaixonamos pelo tema e nós não conseguimos um bom encontro com quem está conosco ali, né? Então, a minha ideia foi dizer de algo que eu desejava conhecer mais, porque eu acho que, a partir daí, eu consigo passar alguma vibração para vocês num tema que vocês estão trabalhando no dia a dia. Então, eu vou falar de currículo e metodologias de ensino. Eu fiz algumas revisões sobre as metodologias de ensino que têm sido mais utilizadas, quais são as noções que têm circulado sobre essas metodologias no campo da saúde e também do currículo, né? É o nosso currículo, desde lá do momento que eu participei da produção com um grupo grande aí da escola de enfermagem e também de todo o processo de avaliação e monitoramento durante todos os anos, né? Em que eu permaneci no NDE. Bom, então, o objetivo dessa fala, eu precisei escolher de que lugar eu iria falar. Eu acho que existem várias maneiras, né? De ver o currículo e falar sobre ele, da mesma maneira sobre as metodologias. E eu optei por falar da perspectiva da teoria sócio-histórica, né? Que tem como expoente Vygotsky e da filosofia da diferença, tá? Então, é situando para vocês, é desse lugar que eu vou conversar um pouco sobre a educação. Também, antes de começar, gostaria de falar um pouco de que contexto, né? Eu estou situando essa conversa em que contexto? Então, eu situo num contexto de crítica a escola da modernidade, né? A escola em que o conhecimento científico é o conhecimento que é considerado absoluto, né? Sem permitir esse confronto com outros tipos de conhecimento. Então, eu falo de um contexto de crítica a esse tipo de posicionamento, de referência forte às novas tecnologias, redes sociais, cultura digital, virtualidade que tem se imposto à nossa vida nas diferentes dimensões, a que nós consideramos na dimensão educativa e existencial. Falo um pouco também do contexto da inversão desses tempos, espaços-tempo da educação, tanto com a emergência das novas tecnologias também como com a pandemia. Então, há essa inversão, né? Eu acho interessante dizer que quando a gente pensa nessa educação na escola, acho bacana lembrar que a escola é o lugar dos iguais, né? A escola é o lugar do reconhecimento e não do estranhamento. A escola é o lugar da diferença, dos diferentes. E não há como falar em educação se não se fala da diferença. A educação, ela acontece provocada pela diferença, nesse território da diferença. A casa, ela é o lugar do privado, a escola é do comum. Da mesma forma, não dá para falar de educação fora dessa vivência pública, desse compartilhamento de um comum no público. Às vezes, a gente se esquece dessa importância do encontro com o estudante, do encontro com outro professor, com um livro que o outro professor está lendo, o filme que ele está passando. Essa vibração é fundamental. Então, eu falo um pouco dessa inversão que traz algumas consequências no nosso modo de existir na docência. Tem uma educadora que eu gosto muito, do Rio Grande do Sul, a Coraza, e ela trabalha muito a questão da docência como um modo de existir. Ela defende muito a importância de nós não ficarmos tão presos em referenciais, porque a educação, eu diria que é o espaço onde... o espaço mais fértil para exclusivismos, o que não faz a educação crescer. Então, ora é um ensino tradicional, ora é escola nova, ora o construtivismo, interacionismo, perspectiva pós, enfim, são referenciais que nós acreditamos que hoje o importante é buscar sínteses, o que todas essas escolas trazem de interessante para a gente pensar a educação. E essa Coraza fala muito disso, da possibilidade de nós termos uma autoria na docência. Como é que nós vamos fugir do comum, do que está já estabelecido e criar uma forma nova de sermos docentes? Bom, ainda continuando esse contexto, nessa, digamos, nessa disseminação de um discurso em que as tecnologias vêm sendo tão valorizadas, não que elas não devam ser valorizadas, mas acredito que não numa perspectiva muito excludente, acaba que, muitas vezes, a escola se esvazia dessas dimensões que são as dimensões do comum, do público, e que acarretam uma pobreza em termos da troca de experiências. e, fundamentalmente, eu acho que a minha fala caminha um pouco nessa direção, que é pensar a educação num contexto de mudança das relações, das relações sociais, dos encontros e, sobretudo, da significação da vida. aqui eu coloco de uma aposta minha e do nosso grupo de pesquisa. Inicialmente, eu coloquei lá que essa é uma fala que eu organizei conversando com Amanda e Sumaya, que são, foram minhas alunas, de doutorado, pós-doutorado, estão hoje na docência, na pesquisa, e me ajudaram a pensar um pouco esse momento e nós queríamos exercitar um pouco que perfil de estudante nós gostaríamos de formar pensando um pouco nesse contexto que eu coloquei aqui. Então, eu grifo aqui o ser humano capaz de pensar, capaz de crítica, capaz de cooperar, de atuar coletivamente, de se relacionar, de se expressar, desenvolver alteridade, produzir sentido para as ações, para os acontecimentos, para as experiências e também exercitar a saúde como potência para lidar com a existência. Então, aqui é um pouco uma viagem da educação, embora ela esteja apoiada em pontos que já são sedimentados nas diretrizes, nos currículos, de como deve ser esse perfil do profissional de saúde, mas eu queria explorar um pouquinho essa via da capacidade de pensar. As escolas, elas concentram muito no conhecer, no conhecer que está muito ligado ao acúmulo de conhecimento, a uma determinada maneira de entender a cognição. Existem diferentes maneiras de entender a cognição. Às vezes, a gente acha que é uma só. Então, tem da psicologia cognitiva, tem a comportamental, tem uma que vai mais para a via que se contrapõe a essas vias mais tradicionais, mas o pensar é diferente. O pensar é produzir sentido. Então, como é que a gente pensa uma prática docente, uma metodologia de ensino que ajuda os estudantes a produzir sentido para os fenômenos, para as experiências, para as relações, porque o que nos humaniza é essa capacidade de produzir sentido. Nós, pelo fato de pertencermos à espécie humana, nós já estamos, podemos dizer que estamos numa condição de viver essa humanização, mas a educação, o papel do professor é fundamental. Quando a gente entende essa humanização como capacidade de pensar, socialização, entrada num grupo cultural, na cultura, tanto na cultura pensada como acumulada historicamente, como a cultura do nosso grupo mais próximo, a capacidade de singularizar, humanizar e singularizar e de subjetivar. Então, a educação, o debate que a gente vem vendo mais contemporâneo sobre a educação, tem essas apostas na produção de um pensamento, dessa possibilidade de pensar. e aqui eu coloco uma pedagogia porque, quando eu falo da educação pautada nesses pilares da entrada numa cultura, socialização, singularização e subjetivação, eu posso pensar numa pedagogia que não deixa nenhuma dessas dimensões descobertas. na educação, eu costumo dizer que eu diria que uma das coisas mais importantes é dosar. Dosar não significa ter bom senso, porque eu acho que até a educação requer um não bom senso muitas vezes, para a gente ser capaz de inventar e explorar outros territórios. mas eu digo dosar, dosar experiência, dosar conhecimento acumulado, dosar experiências de socialização, experiências de singularização, de subjetivação, domínio técnico, domínio científico. Então, dosar esses elementos, colocá-los em diálogo, eu acho que, penso que favoreça muito uma educação voltada para o pensamento. E, como dizem, vão colocar um pouquinho para contrapor ou contrastar ou aproximar da nossa conversa. E o que dizem os documentos oficiais? Os documentos oficiais, eles vêm desde lá de trás, 2000, passando por algumas reformulações oficiais, programas de reorientação, ele vem fechado na questão da formação generalista, humanista, de um indivíduo, um sujeito crítico, reflexivo, pautado em princípios éticos, voltado para a promoção, prevenção, algo que é muito familiar e reconhecido por nós. Eu trago aqui esse fechado um pouco grifado, no sentido que o fechado é quando não permite muito linha de fuga, sabe? Vamos colocar sob problematização esse sujeito que nós queremos formar, vamos pensar nele, vamos problematizá-lo. Então, é um pouco o que eu trago hoje, mas na perspectiva das metodologias de ensino. Então, eu vou concentrar nessa formação, colocar sob questionamento, problematizar, mas com o olhar das metodologias de ensino. É a proposta que eu faço, entendendo, eu penso que vocês que vêm discutindo sobre o currículo há algum tempo, e está lá, que, tanto nas diretrizes como no nosso projeto pedagógico, a importância do uso das metodologias ativas. Então, falando bem sinteticamente, uma metodologia ativa seria aquela em que são propostos desafios para os estudantes, desafios que, para que eles consigam respostas ou criar novos problemas, eles precisam se colocar no lugar de produtores do conhecimento, não pode ser num lugar de passividade. O que acontece que eu tenho, depois a gente vai trocar ideia, e eu tenho visto de uma maneira que tenho achado bacana, é que qual é o problema? O problema é que isso tem sido colocado como uma prescrição e não como uma recomendação. Então, essa metodologia que ela tem potência porque ela se contrapõe à perspectiva tradicional que está dentro de uma outra visão de cognição, que é basta colocar o sujeito em contato com a informação que ele vai aprender, o simples contato. Então, a metodologia ativa já supera esse pensamento, mas nós sabemos que toda prescrição, quando ela é colocada como norma, ela impede o crescimento, ela impede a inovação. e isso tem acontecido particularmente no campo da saúde. Não diria em outros campos, a gente vê, na medicina, engenharia, economia, não tanto na educação, na filosofia, na área das humanas menos, na saúde, essa questão sobressai muito. Então, a gente consegue observar que está se forjando um consenso de que essas metodologias ativas trazem uma resposta, uma solução para uma visão mais progressista, mais emancipatória desses sujeitos que nós estamos querendo formar. Então, esse consenso está sendo forjado. e o que acontece quando a gente passa a conviver com uma norma, uma prescrição? A gente perde a capacidade de criticar, acaba que passa a ser uma adesão e uma incorporação à crítica. Por que a metodologia ativa? Porque ela se contrapõe o ensino tradicional, a exposição não traz em si algo que pode ser ativo. O que é esse ativo da metodologia ativa? O que é ele? Essa possibilidade dessa conversa que eu trago hoje não é no sentido de negar a metodologia ativa, não. e nem de afirmar, é no sentido de poder buscar uma sustentação teórica para ela, para que ela possa ser realizada, empregada, de uma maneira mais consciente, mais crítica mesmo, até mesmo das implicações políticas e pedagógicas que ela traz. tem dois artigos que eu busquei, que são muito interessantes, e eles não fazem essa crítica, mas trazem várias possibilidades de estratégias que podem ser usadas, porque as metodologias ativas são método, o método está apoiado em uma referência, em uma concepção de educação. Então, as metodologias ativas têm uma série de estratégias que a gente usa, a metodologia da solução de problemas, o estudo de um caso, o ensino invertido, existem várias possibilidades. e essa crítica das metodologias ativas, o primeiro momento que acho interessante a gente pensar, o primeiro ponto, é sobre a origem dela, porque elas têm sido reconhecidas como metodologias inovadoras. e temos que ficar um pouco atentos. O que são as metodologias inovadoras? Porque as metodologias ativas buscam elementos lá do movimento da escola nova, da escola de DIU, e dos educadores que pensavam, e hoje eu digo que tem sido revisitado por todos os educadores nos diferentes níveis, no ensino básico, fundamental, ensino superior, DIU e tem sido de novo muito lido. E a ideia é o quê? O aluno está no centro. O aluno é o centro desse processo. construtivismo é também uma outra teoria do conhecimento que pauta na ideia de que o conhecimento é uma construção. É uma construção em que sujeito, objeto do conhecimento, um atua sobre o outro. Então, são essas duas as influências da metodologia ativa. A metodologia ativa não é algo só metodológico, ela tem algo que é epistemológico. Então, isso é muito importante pensar. E vem lá do inatismo. O grande problema das metodologias ativas é porque ocorre ao exagerar a ideia da centralidade do aluno, da potência do aluno por si só e não da potência que ele tem ao se constituir com o outro. Então, aí nasce uma limitação. O sujeito já tem as estruturas conceituais pré-formadas, digamos, acabadas a ponto de que basta o professor provocar, facilitar que tudo pode acontecer. Eu acho mais interessante e potente pensar que o docente tem um papel muito mais importante que esse. eu tenho assim, isso eu vivi na minha experiência, nas minhas pesquisas e tenho experimentado agora. Eu estou fazendo um curso que é de esquizoanálise. Por que eu procurei? A gente sempre procura por alguma razão que é nós, da academia, tem uma razão acadêmica, é um interesse, é da ordem do desejo meu, pelo que eu estudei, e tem também uma necessidade pessoal, da conta das minhas coisas existenciais, da conta da aposentadoria, que é uma ruptura, uma mexida muito grande na sua vida. Mas, enfim, o que eu estou querendo dizer? É um curso dado por filósofos e é interessante que eles não têm a nossa coisa da saúde. Nós gostamos da teorização, de ler, de poder entender a saúde numa outra perspectiva, mas nós temos um pé também no pragmatismo, vamos internalizar isso também de uma forma objetiva. Eu tenho tido muita dificuldade nesse curso porque tem um encontro, mas não é dado assim. Você vai fazer uma leitura nisso, assim que acabar a aula você vai estudar ou você estuda antes. Existem módulos, existe uma coleção de assuntos que vão ser discutidos, mas você fica um pouco perdida. E aí eu vejo como que é importante o docente provocar, o docente também fazer essa orientação, dizer dentro de que lugar que ele está falando, ajudar o estudante a buscar respostas e novas questões para aquilo. Eu acho que é muito mais do que esse lugar do facilitador. Existe uma via muito instrumental para essa coisa da facilitação. nós da saúde foi pioneira essa escolha pelas metodologias ativas. Fomos nós da saúde que buscamos essas metodologias e organizamos uma configuração para ela. Porque as metodologias ativas podem se apoiar numa perspectiva crítica, numa perspectiva menos crítica. E nós criamos uma maneira de lidar e de praticar essas metodologias. Hoje, nós já podemos dizer que é dominante em várias unidades. Não podemos até arriscar que seja dominante no ensino superior de uma maneira geral. profissional. E o que é essa metodologia? É aquela que consegue levar o aluno a se tornar autor da sua aprendizagem. Ele abandona, então, a condição de passividade. Ele deixa de ser espectador. Ele desenvolve de forma autônoma o senso crítico e a capacidade de relacionar o conteúdo que está sendo abordado à realidade. Eu marquei a aprendizagem nos dois pontos, porque o discurso sobre aprendizagem torna-se dominante. Eu dizia inicialmente que um dos grandes problemas e soluções para a educação, isso é do ponto de vista meu, pessoal, é dosar, é dar conta do dosar. Aqui o foco vai para a aprendizagem, ele recai sobre a aprendizagem, a aprendizagem ocupa um lugar tão absoluto que o ensino passa a ser secundarizado. E isso traz implicações. Bom, qual seria a primeira implicação? A educação se torna aprendizagem, os alunos tornam-se aprendentes, as escolas ambientes de aprendizagem, os professores facilitações, facilitadores de aprendizagem. Então, há o foco, ele está na aprendizagem, então, o aluno, ele se constrói, ele se constrói com autonomia, e é interessante nós pensarmos um pouco esse conceito de autonomia. Freire, ele diz, não existe essa autonomia absoluta, nós sabemos isso na nossa vida, nós vamos nos construindo autônomos em determinados territórios, a partir do momento que nós vamos nos exercitando autônomos naquilo ali. Então, essa autonomia colocada como algo muito universal, absoluto, ela reduz um pouco o nosso campo de ação. Quem é esse sujeito que nós queremos formar, que é autônomo, esse sujeito ativo, que ativo que é esse que nós estamos falando? É o ativo que ele age com o corpo, ele age fisicamente, que metodologia ativa é essa? É a metodologia em que eu emprego uma estratégia, eu emprego teatro, eu emprego um caso para resolver problemas, uma oficina, o ativo tem essa associação com o corpo, com o físico, o que é esse ativo da metodologia ativa? Antes, o professor era esse sábio, estava lá no palco, agora ele é um guia, ele anda junto, ele é um facilitador da aprendizagem. Quando isso é exagerado, eu estou falando aqui de uma adoção à crítica, o tempo inteiro, de uma incorporação à crítica, da produção de um discurso, quando um discurso vira uma representação social, passa a ser compartilhado e vira um senso comum pedagógico, é disso que estou falando, e não estou criticando a metodologia ativa por si só, estou chamando atenção para a necessidade do professor se questionar, questionar esse currículo praticado mais do que desejar mudar esse currículo, mais do que mudá-lo lá, mas mudar nesse campo mesmo da sala de aula, do pequeno. Então, esse exagero na atribuição desse papel do docente de facilitador desvia a atenção no ensino e no professor, em defesa de uma construção ativa do conhecimento pelo aluno. Da mesma maneira, esse ativo aqui na educação tem o mesmo sentido do ativo na saúde sabe aquele sujeito que é autônomo para cuidar da sua saúde, que tem limitações, que é no sentido se ele tem autonomia para produzir sua aprendizagem, ele é sobretudo responsável pelas dificuldades, pelas fragilidades daquele processo. Ele é esse sujeito ativo que não é um sujeito que se inventa, sabe? Ele é fabricado, ele é fabricado pelo que nos impõe socialmente, nos é imposto culturalmente, do campo da educação. Então, essa seria a primeira implicação e eu já entrei um pouquinho na segunda implicação, que seria ver a metodologia ativa não como uma alternativa potente, uma alternativa que pode dialogar com outras. Mas qual é a consequência para a formação da adoção à crítica da metodologia ativa como a alternativa? Seria a produção de matrizes identitárias. O docente se torna um padrão. Existem todos os docentes que trabalham com as metodologias ativas. Cadê meu espaço de criação, meu espaço de experimentação? Da mesma maneira, o aluno. O aluno é o aluno ativo, é o aluno que é provocado, que busca respostas para o problema, mas por que não pode ser o aluno que cria os problemas? Então, nós estamos, de certa forma, homogeneizando, padronizando, tanto o docente como o aluno. Então, o sujeito, esse sujeito ativo, é importante pensar que ele é fabricado, ele não é criado a partir de registros subjetivos ou modos de subjetivação que ele vai produzindo na trajetória acadêmica dele. E o que é ativo na metodologia ativa? Tem um texto que trata disso, sabe? e eu vou mostrar eles para você, é muito bacana. Ele diz isso, o que é esse ativo? Aí eu falava desse movimento físico, né? A gente imagina o ativo, os alunos vão fazer uma performance, tem o envolvimento do corpo, mas é o corpo em que o intelecto é um pouquinho marginalizado, deixado à margem, é o ativo mais do corpo. Aqui eu não estou falando aquele corpo integral, né? O corpo que é sensação, que é afeto, que é intelecto, que é cognição, não, é mais o corpo físico mesmo. Quando a metodologia ativa, ela implica e envolve esse corpo todo, é intelecto, é bloco de sensação, é você ser afetado, né? A gente aprende quando é afetado, quando há um encontro, quando nos convidam para um encontro. Então, na verdade, ativo é aquilo que põe em movimento o nosso corpo e põe em movimento o nosso corpo, aí eu estou dizendo que é capacidade de pensar e capacidade de produzir sentidos, modos de subjetivação. Mas é o corpo que sente, né? É o corpo que vibra, que emociona, que entristece, que alegra, que sofre, sofre no sentido de passar por algo, né? Que está experimentando algo. Então, essa que é a metodologia ativa, né? Então, o ativo, ele não está ligado à estratégia, sabe? Essa provocação que eu queria fazer porque isso me provocou, Isso sempre me inquietou e eu fui buscando algumas, alguns elementos fora para me dar sustentação para pensar essa metodologia ativa, né? Esse texto caiu como aquela coisa que às vezes os alunos falam. Nossa, foi um milagre quando eu vi esse texto e virou uma bíblia. Mas, na verdade, eu falo com os estudantes, não é um milagre, você ficou catando tanto que tinha que chegar, né? É o processo mesmo de pesquisa. Então, é o corpo que é ativo, né? É o corpo que é colocado em movimento. O ativo não é a opção metodológica. A cognição, ela é ativa. Então, vista dentro de uma perspectiva mais de Vygotsky, né? Como é que você aprende? Você aprende em contato com a... No encontro, não vou falar em contato. No encontro com a linguagem, com os símbolos, com os códigos sociais, culturais. Você não tem aqueles esquemas já formados. Você vai produzindo seus esquemas psíquicos, cognitivos, na interação com o meio. E o meio muda, você muda. Esse que é o ativo na metodologia ativa. então, eu insisto, não é uma questão de estratégia, é uma questão de concepção de conhecimento, concepção de educação, concepção de quem aprende, de quem educa, de quem é esse outro que vai me forçar a pensar. aí, o que é o ativo na filosofia da diferença? Se é assim, podemos dizer. Porque nós não vamos encontrar essa discussão do ativo lá, não. Mas o que é o essencial? Não gosto de falar do essencial, mas o problematizador na filosofia da diferença em termos da educação. Na metodologia ativa, tal como nós trabalhamos no campo da saúde e em outros campos, onde que está o centro do aprendizado? Está no aluno, tal como lá na escola nova. Na filosofia da diferença, ensinar é muito mais do que operar uma estratégia. Ensinar nessa filosofia requer entender a cognição dentro de uma outra racionalidade. Aí, aprender passa a ser viver uma experiência. Aí, é aquilo que eu falava. O corpo, ele experiencia enquanto bloco de sensação, enquanto pensamento, enquanto capacidade de exercitar alteridade. Então, a aprendizagem como experiência, ela implica muito o docente. É o docente que vai criar esses ambientes de experimentação. Aí, a gente pode usar a metáfora do laboratório, do ateliê, que é alargar a experiência, ser afetado por signos. Como é que, na filosofia da diferença, as pessoas aprendem? As pessoas aprendem vivenciando e sendo afetado por aquilo. É se permitir ser afetado. Aí, como é que isso pode acontecer quando o professor está um pouco amarrado na metodologia ativa? ou nós também não podemos criar um outro padrão? Ao sair de um padrão, então, agora nós vamos pensar a educação na filosofia da diferença? Não. Nós podemos nos inspirar lá sim, nos inspirar na metodologia ativa, se inspirar no que nós estamos criando de experimentação na sala de aula. Então, esse encontro com os signos, que é tudo aquilo que vai incidir no subjetivo, é o que vai nos permitir viver uma experiência e que é criativo, não tem, é o oposto de algo, de um modelo. Na educação, nesse momento que nós estamos, em qualquer momento, eu diria que seria difícil trabalhar com modelos. nesse momento em que é forçoso pensar, produzir sentido, torna-se mais perigoso. A educação não pode se limitar a só ajudar os alunos a conhecer. Aí, para a gente conversar um pouquinho mais sobre isso que eu falei, eu trouxe um estudo, foi uma tese da Sumaya. A Sumaya, ela estudou quais os sentidos que docentes da escola de enfermagem produzem para o aprendizado e para o acontecimento. E eu selecionei alguns trechinhos dos professores relatando aulas em que eles tentaram sair desse lugar do dominante. do senso comum pedagógico. Eles se mostraram desejosos de sair desse lugar e de criar algo diferente. E muitas vezes, desejosos de criar, nós criamos, sem desejo, nós não conseguimos criar, em hipótese alguma, criamos. muitas vezes, desejosos por criar, mantemos, reproduzimos, isso é na nossa existência, a gente pode pensar, como nós repetimos padrões, na educação é a mesma coisa, e desejosos de mudar, muitas vezes, criamos um novo padrão. esses sentidos, eles percorrem um pouco isso. Então, a Sumaya entrevistou professores da escola de enfermagem e perguntou para eles se eles poderiam descrever uma situação de ensino, um acontecimento de sala de aula que tenha os feito pensar sobre aprendizado e acontecimento. e esse acontecimento ficou em aberto. Mas a nossa ideia era pensar esse acontecimento não como um fato. Hoje, na sala de aula, aconteceu um conflito entre um estudante e o outro, houve uma discussão meio passional a respeito de um tema, isso foi novidade. Então, isso é um acontecimento, um acontecimento menorzinho, aquele acontecimento pequeno que está no que acontece, ele não é o que acontece, ele está lá, no que acontece. nós pudemos ver, eu, Sumaya, os encontros que nós tivemos com os docentes, outros teóricos, nós identificamos três movimentos nos docentes. Então, eu trago uma fala aqui do docente um, aprendizagem acontece quando o professor apresenta alguma questão problema aos alunos, como um dado epidemiológico, uma situação problema de saúde e doença, e esses pautados nas evidências científicas constroem o conhecimento. é uma construção mútua. Então, é interessante a gente ver aqui a aprendizagem como uma construção, não é transferência. Já há uma saída de um lugar, está sendo uma linha para sair do comum. Ocorre pela problematização, o que também é muito bacana, a problematização. A problematização aqui, ela está acontecendo, sobretudo mediatizada pelo conhecimento científico, não pelo confronto entre diferentes tipos de conhecimento. A problematização, quando Paulo Freire fala dela, ele fala de uma problematização ancorada na subjetividade. Você problematiza a realidade, mas você problematiza a partir de um registro que é subjetivo, porque, caso contrário, o estudante não produz um sentido para aquilo. Então, essa é uma fala interessante e é um movimento que nós identificamos, que se apoia na racionalidade científica. Nós temos um outro interessante, abordamos temas como filmes. Eu tenho alguns que foram escolhidos exatamente para abordar temáticas específicas depois de assistir ao filme. Os alunos leem artigos, fazemos uma roda de conversa, nessa roda fazemos uma discussão entre o filme e a parte teórica e conceitual do tema da aula. Eu me identifico muito com essa disciplina, porque fugimos totalmente do que está posto. Vamos para a sala de aula. Nós vamos ligar o multimídia e vamos colocar no slide e vamos ministrar a aula? Não. Então, aqui eu acho que destaca a questão do filme, esse encontro com a arte, o que, por si só, não significa uma transformação da relação com o conhecimento, mas a arte tem uma potência muito grande para favorecer isso e o saber científico aqui atua como um guia. Então, há o filme, o filme pode ser explorado além de para discussão de temas científicos, também para abordagem de sentimentos, o que esteja vindo de imprevisto que possa se configurar como um acontecimento. Então, há também uma ênfase na questão da ciência e também uma busca de ruptura na medida em que se busca uma estratégia que, por si só, ela não é emancipadora, mas traz elementos que favorecem esse tipo de educação. Tem uma outra aqui que é relacionada à infecção de catéteres e a identificação de um acontecimento na medida em que várias pessoas são afetadas no hospital por uma organização do docente em torno de fotos de cenas do cuidado. Foram 40 fotos que foram feitas e, atrás de cada prancha, tinha a explicação do procedimento certo e errado. Por que está esse movimento um? Porque há uma ênfase ao conhecimento científico. a fotografia ela entra, a fotografia ela tem um potencial estético de propiciar uma experiência estética. Ela pode ser usada para fins estéticos e também para fins de encontro com um conhecimento científico. Nós chamamos esse movimento dos docentes à força da racionalidade, da racionalidade científica. Então, há uma busca por uma docência original. A gente percebe esse desejo de cada um de fazer de uma maneira própria que cada um pensou e há força da ciência como um conhecimento muito importante. aqui eu trago um docente que está nessa transição, ele não está com a força da racionalidade, ele está sinalizando para um entre. Aí ele diz assim, o aprendizado acontece de inúmeras formas, é interdependente de fatores como tempo de assimilação do conteúdo, disposição para o estudo, afinidade pelo tema, maturidade. A repetição ajuda também, bem como os trabalhos de discussão, leitura, escrita, pesquisa. O erro é outro fator importante para a aprendizagem. Essa fala nos ajuda a pensar um pouquinho na metodologia ativa. Nós sempre temos a tendência de pensar a metodologia ativa como um processo coletivo. O ativo, quando ele é entendido como um processo intelectual de pensar, produzir sentido, ele pode se dar também no plano individual, mas entendendo que o encontro não precisa ser um encontro com outra pessoa, pode ser um encontro com um texto, com aquele teórico, com aquele que está ali, com uma poesia que está naquele texto, enfim. Mas pode se dar também como uma leitura individual, esse processo do corpo, do corpo como um todo implicado, envolvido no processo. O que chama atenção aqui na fala? Os fatores que intervêm são ora internos, ora externos. mas eles não estão naquele entre, eles estão prefixados. Se eles estão para fora, do lado de fora, então seria o tempo de assimilação do conteúdo é o interno, disposição para interno, a repetição seria um fator externo. Aprende-se pela repetição muito, é a repetição, esse movimento de recognição que abre para invenção, não há como, há como, mas a invenção se dá muito nesse processo de repetição. Sobre o erro, o que a mesma docente diz? Uma vez, na oitava série, o professor de português perguntou o que eram páreas. páreas. Aí eu me lembrei de parentes e disse, pai e mãe, professor riu, não, não, páreas são marginais, são pessoas à margem, à margem. Eu passei de ano com boa nota, mas o que são páreas, eu aprendi no meu erro. Então, eu acho que falar besteira é da aprendizagem, eu não ligo, o professor precisa é não ser irônico, não matar o erro enquanto possibilidade. Então, o erro é conotado de uma maneira positiva e isso é muito bacana, é uma abertura para aprender. Ao mesmo tempo, o erro é colocado numa perspectiva mais julgativa, o erro falar bobagem, as besteiras, então, como é que nós temos essa tendência e vivemos esse conflito. Nós, ao mesmo tempo que nós abrimos para uma possibilidade de pensar a educação não como o reconhecimento do familiar, do que já está posto, mas como uma recriação de um conhecimento, nós vivemos uma tensão. Afinal, entra aqui nossa formação, entra aqui nosso desejo de acertar, de não nos abrirmos tanto para o que é inesperado, que vai, às vezes, nos violentar como docente, enfim, mostra o que é nosso, essa tensão a todo tempo. e eu vou mostrar para depois a gente poder entrar numa conversa mais de perguntas e tal, esse movimento nós chamamos de as forças do entre, é um caminho para o novo, vive-se ainda uma tensão, acredito que a todo tempo. e o movimento 3, qual seria o sentido da aprendizagem? O aprendizagem acontece pelo desejo e pela disposição de se conectar uns com os outros. É conectividade, acontece quando saberes distintos conversam entre si em um movimento em que todos ensinam e aprendem concomitantemente. Não que o saber científico não seja um saber importante, ele é um saber, mas ele é só mais um dentro de uma multiplicidade de saberes. A aprendizagem acontece quando tensionamos os saberes do aluno. Dou uma disciplina que eu vou com os alunos para territórios indígenas. Lá nós discutimos sobre seus modos de vida, modos de ser, viver. Estar ali naquele espaço em que eles indígenas vão dizendo, trazendo assuntos, vivências, e você vai experienciando a forma como eles vivem, como eles veem o mundo, como eles estão no mundo, como eles se percebem no mundo majoritariamente branco. Nesse espaço, os alunos conseguem se conectar com o território e com a diferença. O singular está muito presente na aprendizagem, porque cada um vai ter as suas experiências com aquilo que está sendo dito, visto, ouvido, sentido. Então, aqui, uma tentativa de explorar essa fala a valorização de um aprendizagem que traz em si a força do experimentar. Os alunos experienciam outros modos de estar no mundo quando se miscuem com o território indígena. Não assumem uma condição passiva de espectadores da realidade do outro. Ao contrário, se implica e se deixam ser afetados pelo outro modificando-se. E aqui, vou fazer o último relato também de um docente do movimento 3 que entende o acontecimento no ensino. Ele não pode ser algo calculado, previsto. comigo aconteceu quando abri espaço para um ensino fora da escola de enfermagem, como em museu, feira ou exposição. Às vezes, nós temos a tendência de achar que esse deslocamento físico se configura como uma metodologia ativa. Eu diria que ele tem uma grande, ele talvez apresente uma potência maior do que a aula dentro da sala de aula, porque você já desloca seu jeito de ver. Você sai para um estranho, o ambiente te provoca um estranhamento, ele te perturba. Bom, mas como nossa discussão anterior, a estratégia ir a um museu, ir a uma feira, ir a uma exposição, é uma estratégia. O que é preciso fazer para que o ativo, a diferença, o acontecimento insurjam? Aí, a professora, ela relata, tem uma das minhas alunas, aulas, os alunos visitaram uma exposição das obras de Não Vou Saber Dizer Aqui, uma exposição chinesa. Um artista e ativista chinês conhecido por suas críticas ao regime de seu país e reflexões sobre a crise de refugiados. Paralelamente, leram o texto Mal-estar da Civilização de Freud e foram conduzidos a uma discussão. Deveriam criar individualmente, ao final, um texto sobre os movimentos vivenciários. Eu pude ver o acontecimento. Quando eles leram o texto, fizeram as conexões e falaram professora, o que é aquilo? Que negócio esquisito é esse? Muitos demoraram um tempo para entregar o texto, porque precisaram metabolizar aquela coisa toda. Foi muito interessante, porque tinha muito desse acontecimento nos textos criados, da profunda indignação e dor relativa aos refugiados da Síria. Então, olhando ali que era curador, como que aquilo ali, junto do texto, a conversa, a visita, a arte, aquilo ali fez com que eles caminhassem e traduzissem essa dor em algo em movimento. O ato de criar o texto, de produzir algo, colocou a dor em movimento. Nisso eu vejo o acontecimento. Os textos foram incríveis e eu fiquei contente. Então, a docente percebe o acontecimento como algo que vem de sofrer algo, viver algo. Esse algo significa o que choca, gera indignação e faz pensar. Então, é como ela diz, traduzir a dor em algo em movimento. Essa dor é o sofrer algo, poderia ser sofrer algo que traga alegria, um encontro alegre, mas algo que produza um movimento interno incida sobre nossos modos de ver, de sentir, de experimentar a vida e a saúde. E, já encerrando, esse movimento nós chamamos de as forças de produção, de novos modos de subjetivação. E o que sinalizam essas práticas e esses pensamentos, desses trechos dos docentes, que há modos próprios de existir a docência. E isso precisa ser valorizado por nós. Então, o não apego a, exclusivamente, a uma teoria, a um referencial, mas a busca por referenciais, por experiências nossas, docências buscando resistir às forças que buscam despersonalizar os modos docentes de existir. Docências buscando singularizar-se, buscando esvaziar a sua prática de modos generalizáveis de pensar e fazer pedagógico. A intenção de romper com um padrão de trabalho docente, não podemos deixar de ver isso e de experimentar isso na docência, muitas vezes, resulta na criação de um novo padrão. E, finalizando, eu achei muito bacana esses três C's da educação, aqui buscando uma coisa mais pragmática. O docente, ao criar os ambientes nesse movimento de engendrar acontecimentos em sala de aula, fora da sala, ele precisa se envolver no esforço de construção, de criação e de composição das condições, dos ambientes e dos processos propícios ao trabalho dos alunos. o docente, ele tem um lugar que é muito importante e esse ponto, né, de, esse ponto, eu acho que é um ponto importante, né, para que nós possamos pesquisar como docentes, pesquisar nossas aulas, nossas práticas, estar sensíveis e abertos aos encontros com os alunos, ter entusiasmo, enfim, fazer uma existência mais singular na docência, né, produzir essa existência mais singular na docência. bom, então, é isso que eu queria colocar para a gente discutir, não, talvez não seja exatamente o que vocês encomendaram, eu fiquei um pouquinho com essa sensação, porque eu não me apeguei tanto ao currículo, né, ao projeto pedagógico, mas penso que isso tudo é o currículo, não é o currículo praticado. Acho que você pegou sim, você pegou, você foi fundo, talvez no que a gente não tenha conseguido dizer, mas na nossa ansiedade em buscar estratégias, e você fez esse contraponto, muito além da estratégia, ensinar é muito mais do que operar uma estratégia, a gente fala em inovação, então, você traz um contraponto importante, primeiro a uma concepção da metodologia ativa e como isso se tornou dominante e às vezes a gente deixa de fazer a crítica, né, então, eu acho que você nos prepara nessa reflexão que nós estamos buscando, é como se você fizesse a gente mergulhar mais ainda, o que é que nós estamos buscando de verdade, são estratégias, são estratégias, mas é um, vai muito mais fundo do que é isso, é como o nosso modo, né, de, de, de vivenciar o risco mesmo, né, e o risco da prescrição, que eu achei muito importante isso que você fala, mas eu não quero aqui tomar tempo, você pode fechar e vamos abrir para as pessoas perguntarem, né, e eu sugiro que as pessoas já possam ir levantando a mãozinha aí, que eu e a Eunice vamos anotando aqui quem quer falar primeiro ou colocar no chat o que vocês acharem melhor, mas eu acho, Flávia, para mim, você foi fundo nisso que a gente está precisando, mais do que buscar estratégias e técnicas de ensino para falar que nós estamos aí, né, no bodismo, né, de buscar novas estratégias, é saber buscar sentido mesmo para a nossa vivência nesse lugar, né, então foi muito, eu, praticamente, mais uma vez, me provoca muito, agora só gostaria que você citasse depois, não esquecer de compartilhar conosco os dois artigos que você falou que foram tão importantes para você, a leitura desses dois artigos, tá? Com certeza, Marcia, com certeza. Tá bom? Mas tem alguém já que gostaria de falar, como não tem ninguém inscrito, quem está primeiro aí quiser abrir o microfone e já conversar conosco e com a Flávia sobre o, essa nossa reflexão? Acho que tem algumas pessoas digitando, enquanto eu digito eu vou aproveitar já falar, né, que foi muito bom escutar a Flávia, porque a gente realmente sai desse lugar de pensar só um pouco estratégias, né, acho que a gente não pensa só estratégias, mas quando a gente fala, a gente já vem em mente algumas estratégias e vem para esse processo aí de criação, de fundamentação, né, o que que fundamento fazer e das várias possibilidades, quando ela coloca aqui na saúde, na saúde mesmo, né, eu acho que é riquíssimo, assim, a possibilidade da gente trabalhar com a metodologia ativa, no ensino clínico, né, então, assim, essa questão do aprendizado de todo o tempo, então, acho que foi bem, para mim, foi um pouco de alento, né, e aí, assim, Flávia, eu, a gente está no processo de adequação do PPC, né, as normas da graduação e a questão da extensão, e o nosso PPC fala, tem a questão de metodologias ativas, né, ele fala sobre isso, né, fundamenta também Paulo Freire, e eu entendo que, com essa fala que você colocou, que o que está lá, né, apesar de ter referências mais antigas, antigas que eu falo, né, de mais de 10 anos, mas que são questões atuais, porque, de fato, ele não fala em estratégias, mas sim, né, de uma questão mais geral que eu, pela sua fala, eu fiquei entendendo que atende e que continua atual, então, eu queria te ouvir um pouquinho isso, porque a nossa ideia, de fato, não é mudar aquela parte anterior, é manter, porque é justamente uma ajuste, então, eu queria te ouvir um pouquinho, né, sobre... Você fala da parte das metodologias... Isso, isso, né, o fundamento, né, que está ancorado o nosso PPC, né, então, eu acho que ele atende ainda, né, essa questão, é claro que às vezes possa atualizar, né, especialmente com a questão da pandemia e com um pouco desse modismo, né, que às vezes tem muito, mas, assim, o que tem lá no nosso PPC, eu tive a impressão com a sua fala e também com a leitura que a gente tem revisitado, que atende o que a gente tem hoje aí de metodologia relativa, que ele trabalha, que ele fomenta esse uso. Deixa eu pensar, é claro que em termos de atende, né, é o que está dominante. E o documento, né, uma, ele não pode incluir essas discussões, né, é claro. Então, eu acredito que sim, são as metodologias ativas que estão sendo propostas, eu não me lembro bem se existem, existe alguma discussão sobre concepção de educação, que eu acho fundamental, né, e, agora, eu tenho a tendência, eu nisso, de pensar a prática, sabe? É uma tendência minha, eu não tenho muitos elementos para ver como é que está a questão mais textual, porque eu acho que aquilo ali está sendo recontextualizado, está sendo recriado pelo docente. E aí, sempre nos movimentos que eu fazia no NDE, era no sentido de ver como é que esse texto está sendo materializado, essa coisa está ganhando vida. Que discursos estão sendo criados a partir daquele texto, né, discursos potentes, discursos que, às vezes, esvaziam, homogenizam, né? Então, eu penso que são novos textos, vão sendo criados, mas, se você olhar do ponto de vista formal, tá atual, é importante, né, ele, ele diz, né, traz, se eu me lembro, fala até de outras referências, né, que podem ser, servir de inspiração, né, o interacionismo, o construtivismo, a questão de vigotes que eu vejo presente lá, né, essa importância desse movimento de, mesmo da discussão, mas da cognição, né, como é que se dá o processo, o aluno, ele internaliza e ele torna próprio, torna seu aquele saber, né, nesse movimento. Eu acho que o que é importante é que isso vire motivo de encontro entre as pessoas, né, entre o aluno, mas eu acredito, sim, que em termos de texto, ele esteja atual. Obrigada, Flávia. E só para reforçar, acho que a Márcia pode ler, né, Márcia, a questão aqui. Tem perguntas e... Só para falar aqui, um minuto, só, Márcia, acho que a hora que você traz a questão dos encontros, né, e acho que o grupo que construiu, né, incluindo você no início, foi muito feliz porque já tem lá essa ideia do encontro, né, permanente para continuar discutindo, então, já tem lá, acho que é só mesmo reforçar. Obrigada. E isso com... as primeiras unidades que foi inserido ainda continua assim, né, Eunice, dentro da programação do semestre. É claro que foi diminuindo um pouquinho, mas ainda é um momento de reflexão e discussão que é colocado no cronograma de vocês. Não é assim? Sim, continua, gente. Fez a vigésima encontro, adaptando ao contexto mas, sim, esse aula a gente conseguiu voltar para dois momentos. Sim. A Kênia, ela pergunta aqui, né, como você acredita que podemos potencializar os acontecimentos de aprendizagem no ensino, né, eu penso que é a escuta do aluno o diálogo da problematização, né, então eu colocaria por meio essa abertura para a escuta, né, porque às vezes a gente também se apropria da questão do diálogo, muitas vezes de uma maneira mais funcional, né, a pessoa, a gente pergunta, ele responde de modo a permitir que a gente entre com um conhecimento, né, mas uma oportunidade para que a gente possa trazer uma informação, né, ou ajudar a produzir um conhecimento, quando ele seria, na verdade, uma abertura para o acontecimento. O aluno, ele sempre vai trazer o que nós não estamos esperando, né, e o que muitas vezes nos amedronta, né, nós não temos a resposta, mas quando nós temos abertura, é o que também dá sentido para a nossa prática. Então, eu penso que são esses elementos que nós já temos mesmo, né, e já tentamos, já buscamos a todo tempo, que é buscar o diálogo, buscar a escuta, a abertura para o outro, creio que é esse o caminho mesmo, não tem novidade não, Kenia. Você está com acesso ao chat, né, Flávia? Você viu aí o comentário da Carla, né, falando que as suas reflexões, né, fazem pensar sobre a nossa prática profissional, votos de ensino e aprendizagens, né? E tem esse pós-pandemia, um dos textos que eu me inspirei também para trazer essa conversa foi um texto muito interessante, atividades administrativas, sobra pouco tempo para pensar a nossa prática pedagógica vivencial. Precisamos repensar não só as teorias, mas o nosso fazer na sala de aula. Isso mesmo. E a Odete, ela diz também, né, de sentir honra de ter participado da pesquisa da Sumaya, ela foi também sujeito da nossa pesquisa. Essa pesquisa, depois, se vocês quiserem, a Sumaya pode apresentar, ficou muito bonito o trabalho. Ótimo. Ela estudou os sentidos produzidos pelos professores, ela fez uma análise documental, ela fez uma análise do projeto pedagógico, dos planos dos professores e ouviu os professores, tanto em termos de como eles pensam e como que eles fazem. um pouco um exemplo de uma aula que eles consideram uma aula bacana que tenha em que o acontecimento tenha tido lugar ali. A Flávia é a Flávia Latine. Ela está com a mão levantada. Latine está aí? Claro, você acha? Aí, Latine foi companheirinha lá do da nossa luta. Isso, Flávia. No começo, dos primeiros encontros e a escola de enfermagem foi pioneira nisso, isso é importante. Foi, isso que eu ia dizer. E quanto que me alegrou te ver de volta. Nossa, estou felizinha demais. Eu também fiquei alegre. Ah, eu também. Foi muito bom. Você dá trabalho, igual participar de uma banca, não é, gente? Quando alguém chama, você quer participar da banca do aluno? Quer participar? É bom, porque você se envolve, aí você estuda e aquilo te provoca. e é bom, porque senão você fica muito na repetição do cotidiano, viu? A Flávia congelou, não sei se ela vai ter uma questão, Flávia, Flávia Latine congelou. Você fez alguma pergunta, Flávia? Sua imagem congelou um pouquinho. não estamos te ouvindo, Flávia. É, ela está falando de eu estou falando bastante. Nós não conseguimos te ouvir. Deixa eu ver aqui. Que pena, nós não conseguimos te ouvir, Flávia. está falhando. Enquanto a Flávia resolve o problema da conexão dela... se eu consigo... O José Renato tem uma pergunta, Márcia. Ah, ótimo. Ele gostaria de ouvir sobre a questão das metodologias ativas nascerem fortemente... fortemente no campo da saúde com a criação do SUS, as necessárias investiduras de articulação, integração, ensino, serviço, comunidade. Qual a sua perspectiva nessa direção? Ah, gente, um minutinho aqui, eu tenho que desligar que eu estou a propósito. Vocês podem me aguardar só um minutinho? Sim, Flávia, enquanto isso eu vou pedir... Eu já voltei também, Márcia. Ah, que bom. E aí eu vou pedir para... A Flávia vai falar depois do Zé Renato, eu já vou pedir para a Rebeca ficar preparada que eu quero que a Flávia... Gazinelli ouça um pouquinho a perspectiva do estudante na lógica da montagem que você fez, Rebeca, tá? Então, depois do Zé Renato, a professora Flávia vai responder, aí a Flávia Latine retoma, aí depois a Rebeca já vai se preparando para fazer a colocação também. Obrigada. É, tá bom. Interessante, José Renato, porque é isso que você traz, né? Então, ele diz da questão, como é que eu veria essa questão das metodologias ativas nascerem no campo de saúde, da saúde com a criação do SUS, as necessárias investiduras de articulação, integração, ensino, serviço, comunidade. Nesse campo, eu, a discussão da metodologia ativa, ela cai no mesmo lugar, sabe, José Renato? Que é onde, às vezes, nós deslocamos um pouco o olhar e tiramos a força do ativo da metodologia ativa. É num momento em que nós enxergamos a metodologia ativa como uma metodologia de aproximação da teoria da prática e paramos na aproximação. E investimos muito mais em práticas pedagógicas que são mais praticistas do que praxeológicas, sabe, que levam a reflexão, a reflexão a partir da prática, na criação da teoria a partir da prática e vice-versa, mais do que uma aproximação. Então, às vezes, a metodologia, nas metodologias ativas, há uma discussão em torno disso, como que, às vezes, há uma redução desse ativo quando nós enxergamos a possibilidade apenas de aproximação e não fazemos uma crítica a essas metodologias no sentido de que só a estratégia seria insuficiente. Então, seria preciso provocar mesmo esse processo de pensamento e de produção de sentidos. Não sei se eu respondi, mas eu penso que estaria no mesmo caminho, no mesmo percurso que eu conversei aqui. Então, se não for atrapalhar... Depois a Flávia fala, nós ainda estamos com um tempinho aí, pode falar sim, claro. Eu fiquei pensando aqui, no movimento, desde a época da redemocratização do país, pós-período da ditadura militar, e a necessidade de conseguir pessoas mais participantes da sociedade de forma ativa. E a necessária, e o necessário apoio, que os serviços de saúde existentes antes da criação do Sistema Único de Saúde, o movimento por meio dos projetos UNE, dos projetos IDA, que depois vem aí com a criação da Rede Unida, na tentativa de aproximar os centros formadores dos serviços para que, ao mesmo tempo que formássemos profissionais para um sistema transformante, acho que o adjetivo melhor seria esse, também ajudar os serviços a se pensarem numa outra lógica, cada vez mais alinhada com os pressupostos do Sistema Único de Saúde. Então, entendi, assim, houveram, houve muitas propostas aí do campo pedagógico para essas aproximações com os serviços de saúde. Nós temos aí muitos textos de Bordenave com o Arco de Megueres, temos uma iniciativa interessante também da Escola de Enfermagem Beirão Preto com o ciclo pedagógico, articulando a pedagogia histórico-crítica com a construção de conhecimentos por várias aproximações à realidade, ensino por meio de projetos junto com os profissionais de saúde, dos cenários de práticas. Então, era nessa direção que você conseguiu trazer, sim, uma resposta nessa direção. É que me parece, José Renato, que você pensa nessa mesma direção quando existem, você traz exemplos interessantes que estão muito presentes do uso do emprego dessas metodologias que a gente vê nas produções, nos artigos científicos e elas são atuais, é claro, elas são importantes e elas estão a serviço, digamos assim, de uma concepção de educação. Aí você traz a questão da... Você diz de uma possibilidade transformante? Acho interessante, de uma possibilidade, a gente usa muito transformador me pareceu mais uma coisa instituinte. E para ter essa pegada mais transformante, é preciso sim que esteja apoiado numa concepção de educação que tenha essa mesma concepção, esteja fortalecida por essa mesma ideia. porque o que vem sendo muito discutido é que, quando nós adotamos essas estratégias de uma maneira impensada e refletida, elas podem ser capturadas no sentido de formar sujeitos mais dóceis, mais adaptáveis, mais ajustáveis e menos transformadores. Então, por isso que é muito importante nós, docentes, estarmos sempre colocando sob suspeita nossa prática. Por que eu estou fazendo dessa forma? Por que essa metodologia? é interessante. Flávia Latine conseguiu voltar aí, Flávia? Consegui, consegui. vou tentar ligar a câmera de novo, vamos ver se eu consigo. Isso, era para dizer isso, Flávia, é muito bom tê-la de volta aqui, e o tanto que, durante a pandemia, nas capacitações que tivemos para fazer esse modo, eu fiz algumas lá na Faculdade de Medicina, o tanto que se disse sobre essa metodologia ativa, como se estivessem vendendo algo muito novo, o tanto que a gente já vê isso no nosso projeto político da Góge, de tantos anos, que bem disse Eunice, Márcia, que, embora seja um referencial com mais de 10 anos, ele ainda é um referencial extremamente atual, e de como a gente usa muito isso no nosso dia-a-dia, aí na escola, mas também na nossa vivência da prática, do ensino clínico e da prática, então, acho que como que a gente tem, o que vocês disseram, como que a gente tem esse pioneirismo, isso é importante para o nosso currículo, e como a gente revê esse currículo com um olhar que já era um pouco mais, digamos, de vanguarda, então, acho que a gente pode ainda avançar um pouco mais quando o NDS propõe a fazer essas alterações, essa reavaliação, essa readaptação, acho que isso é importante para a gente, e o tanto que você também nos provoca, tem muita coisa do ser crítico, do ser ativo, aí a gente fica lembrando dos pacientes, do cuidado centrado no paciente, então, eu comecei a fazer aqui um tanto de outras conexões, as questões da saúde mental, que você já começou assim, é bom a gente ter o estresse, vocês não vão gostar disso, então, eu gostei muito, acho que nós temos muitos assuntos para refletir mesmo, legal você mandar os textos, que a Márcia já sinalizou, e a gente leu a tese da Samaya, Sumaya, a Maria Odete pôs até o link aqui para nós, foi, então, tá, é isso, parabéns, obrigada, você está de volta, obrigada, um beijo, e a Flavinha traz uma coisa interessante, ela levou para o campo da saúde, né, a questão do centrado no paciente, o cuidado centrado no paciente, tem um artigo interessante que discute isso que está, né, do sujeito ativo, você traz essa aproximação para o, aquela pessoa que precisa do cuidado, né, como é que é esse ativo aí, que ele acaba se responsabilizando, se homogeneizando, pouco singularizando, né, na medida que são sujeitos ativos, né, nossos alunos são sujeitos ativos, nós somos facilitadores de aprendizagem, é um, uma marca muito identitária, né, que tira a possibilidade de invenção desses sujeitos, né, e aí tem esse texto que eu vou, eu vou mandar todos os textos que eu acho que pode, que eu usei para essa conversa que podem ajudar vocês, tá? Perfeito. Se não tiver mais ninguém inscrito, obrigada, Flavinha, Latine, eu gostaria muito que a Rebeca colocasse, a Rebeca é a nossa monitora do Programa de Desenvolvimento do Ensino da Graduação, ela pode falar mesmo, ela tem facilidade de colocar, compartilhar conosco a experiência que nós estamos vivenciando, de pensar em novas estratégias de ensino, né, dentro do nosso movimento de inovação ou ajuste do nosso PPC. Rebeca, você quer falar? Abre o seu, sua arca. Ah, já tá aí. Oi, gente, boa tarde. O Léo não me colocou como apresentadora, eu não consegui apresentar, mas aí, enquanto isso, eu posso falar? Enquanto ele vai organizando? Pode sim, que aí você vai dialogar agora como estudante, né, com a professora Flávia, depois que você ouviu a riqueza das reflexões que ela trouxe para nós. Vocês, como estudante da aprendizagem. A Marina, aparenta aí, se você quiser, Marina, abrir a câmera. Ah, é, a Marina também, desculpa, Marina. Então, foi muito rico, né, muito obrigada por apresentar esses pontos, porque, assim, nós como estudantes enfrentamos aí uma, na pandemia, principalmente, né, diversas problemáticas, né, e muitas vezes se perceber dentro da enfermagem, né, nesse contexto de pandemia, de ensino híbrido, nos fez perceber um afastamento mesmo da clínica, da prática, e, assim, muitas vezes nos sentimos, assim, prejudicados, né, mas essa temática do reflexão, né, muitas vezes a gente quer fazer, fazer, e a gente não para para pensar na nossa prática como forma de pensar, né, e nós, né, do PEDEG, desse projeto de desenvolvimento do ensino à graduação, em parceria, né, com a Eunice, Márcia, nós estamos fazendo, de fato, uma revisão integrativa da literatura para a gente avaliar quais são as tecnologias educacionais que têm sido implementadas no Brasil, no mundo, desde 2012 até 2022, né, é uma revisão desses últimos 10 anos, das principais bases de dados, né, da PEDEG, Pogmed, Portal Capes, e dentro dessa, dentro dessa revisão, né, a gente ainda está, ainda na fase de seleção, né, nós ainda não concluímos, e a maior parte das tecnologias educativas que a gente percebe é voltada para a prática, né, e com o fazer. E o que você trouxe foi uma coisa assim, que de fato foi colocada até mesmo para mim durante, quando voltou, né, para o ensino híbrido, colocado por alguns professores sobre a questão do pensado, refletido da nossa ação, né, e que é uma coisa que a gente tem que construir. Então, muitas vezes, na literatura, traz o fazer, como, por exemplo, a maior parte das tecnologias que a gente percebeu foram simulações de alta, de alta realidade, né, de, então, assim, você vê que é uma questão do fazer, da prática ali em si, mas o que será que esses alunos, né, estão sendo motivados a pensar na sua prática, né, será que ele fazer, né, reflexões clínicas, então, metodologias ativas como PBL, TBL, né, que existem, nos estimulam os estudantes mesmo a pensar na sua prática, não só por fazer, por fazer, mas também em realizar, e eu só vi um até então, nós lemos 132 artigos até então, só um trouxe uma metodologia, metodologia ativa, o resto foi mais relacionado a cursos, de prática, essa questão da simulação, então, foi bem rico trazer essa nova perspectiva, né, que a gente pode também usar como uma discussão, né, assim, até que ponto a enfermagem é só fazer, até que ponto, né, a gente pode, os estudantes também têm que refletir. Rebeca, a revisão que vocês estão fazendo é de metodologias de ensino no ensino superior? Isso, ensino superior da enfermagem. Da enfermagem. E vocês encontraram, você disse que o que mais foi encontrado é simulação, independente da disciplina e do conteúdo. Vocês estão revisando quais as metodologias vêm sendo utilizadas, não é isso? Isso, isso. A gente não focou numa matéria. muito usada. Isso, principalmente, assim, fora do ciclo básico, assim, mais na questão focada da enfermagem mesmo, assim, por exemplo, eu vi lá simulação com saúde mental, vi também questão de simulação para passagem, né, de sonda fiscal, tem, assim, mais questão de procedimentos mesmo em si. sim. Agora, a simulação, ela também pode ser considerada uma metodologia ativa, tanto uma metodologia ativa dentro da metodologia, da concepção mais comum do que seja metodologia ativa, né, menos reflexiva e problematizadora, como aquela que resgata esse ativo como movimento do pensado, né, então a simulação, ela poderia estar apoiada em qualquer tipo de metodologia ativa também, né, considerando que ela é uma estratégia, não é, Rebeca? Mas eu acho importante você dizer que você nota uma valorização maior da questão técnica, né, em detrimento da atenção à subjetividade, né? Exatamente. a Ellen, traz uma reflexão interessante aqui, eu posso ler? Claro, claro, eu só quis incluir a Rebeca com a Marina na roda aí, mas está ótimo. Obrigada, Rebeca, obrigada, Marina, depois vocês quiserem falar mais, mas nós estamos aí dentro do tempo, ainda. Pode comentar, Flávio. A Ellen, gostei do comentário, ela é discente do doutorado, ela está estudando currículo, e essa temática é muito relevante para a minha discussão. gostaria de trazer a questão das estratégias, trazendo um pouco o que a Carla sinalizou. Então, ela disse que eu comecei falando que as estratégias não são suficientes, agora ela gostaria de ouvir dos riscos. se não atentarmos se não atentarmos também para as estratégias e para as relações no contexto do ensino. Poderíamos cair nas armadilhas dos pressupostos da metodologia ativa, ficar apenas no currículo formal, algo comum na nossa prática, ficar apenas no currículo formal. Então, ela diz, pelo que eu entendi, de um risco, se ficar apenas no currículo formal. a prática ainda reproduzir relações tradicionais do ensino. Então, embora existam as metodologias ativas presentes no currículo formal, penso que, se nós não passarmos por discussões e trocas entre os docentes, podemos, sim, cair nas relações tradicionais do ensino. Ainda vivenciamos no currículo oculto métodos de relações do ensino tradicional. Como superar isso? Seria também a concepção organizacional? A estratégia poderia ser um condutor de novas práticas? Os professores e escolas estão preparados com alunos ativos? Achei interessante isso. A estratégia poderia ser um condutor de novas práticas? eu confesso que não pensei, certamente, sim, e é uma via interessante de problematização, porque a gente, às vezes, fica muito na estratégia apoiada num método, apoiada num referencial. sim, mas a estratégia por si só não pode dar conta de mexer nessa metodologia, no modo como nós percebemos essa metodologia, ou a própria metodologia ser transformada, ganhando elementos mais revolucionários, menos reprodutores de normas? Acredito que sim. E essas professores e escolas estão preparados com alunos ativos? Qual seria esse aluno ativo? Quem é esse aluno ativo? É o aluno que participa da aula, é o aluno que problematiza, é o aluno que cria problemas, não apenas soluciona, que pensa, o que seria esse aluno ativo? A Ellen está aí? Ellen? Eu não sei se ela está com o microfone disponível, mas essa fala aí, Flávia, me fez lembrar que, às vezes, a gente tem um pouco, vou colocar como nós, professores, o medo do imperfeito, do erro. Parece que a gente está sempre buscando o momento de estar pronto, preparado para fazer. Então, eu acho que quando você, de fato, se depara com o estudante no centro do processo, você tem que ter coragem de encontrar com a sua imperfeição, você tem coragem de encontrar com o seu inacabado, que vai ter que buscar outras coisas, né? Eu acho que isso eu estou falando até de mim, eu mesmo, eu acho que, às vezes, eu fico tanto achando que eu ainda vou ter o momento de estar mais pronta e mais pronta, mais preparada, que eu perco aquele, o bonito mesmo do democrático, de ser imperfeito, de caminhar junto, sabe? Então, quando a Ellen colocou ali, na hora que eu li a palavra dela, do risco, do... Me veio essa ideia, nem sei se ela estava querendo colocar nessa direção, mas me veio que a gente quer tanto refletir, preparar para fazer, às vezes, um trabalho formal, escrito, muito bonito, perfeito, e a gente perde a oportunidade de crescer na imperfeição nossa e não estando ainda nos sentindo pronto e preparado, de repente, também com a cabeça branca, achando que não estamos prontas ainda para enfrentar, me fez pensar isso, estou pensando muito no meu lugar. Eu concordo, eu concordo perfeito, é, concordo, absolutamente com isso, sabe? Essa, essa exigência que nós temos sobre nosso desempenho, sobre quem nós somos, como pessoas, não nos abrimos a críticas, e eu acho que essa, eu tenho muito isso também, sabe, Márcia, de achar que eu tenho que elaborar e isso fecha a porta, né? Como é que você vai escutar, deixar que a aula flua por um território desconhecido, se você está se cobrando tanto? Eu, eu concordo muito, e isso é sofrido, né? Porque você quer sair, mas tem muita dificuldade. Exatamente. Tem mais mensagem abaixo aí. A Eunice complementou também, fala aí, Eunice. Ó, a Ellen, a Ellen falou comigo aqui, Ellen. Márcia, seria nesse sentido, eu acho que, eu acho que eu entendi um pouco a fala dela, eu acho que é por aí mesmo. a gente caminhar, você falou uma outra coisa que eu achei tão bacana e me fez pensar que, quando você falou, Flávia, que às vezes, eu até escrevi aqui, quando a gente trabalha com tudo muito prescrito e traz o dominante ou às vezes as normas muito fechadas, não há espaço exatamente até para o próprio erro, para a imperfeição, mas você usou uma expressão dessa adoção à crítica, eu não sei se alguém escreveu aí, eu estou procurando meus inscritos aqui que eu estou falando, não tem saída, fecha, se eu soltar a expressão falando que fecha, não dá espaço para saídas, mais ou menos isso, não é isso? Eu acho que a gente tem que abrir bastante o diálogo sobre isso que nós estamos querendo fazer, sobre algumas mudanças e transformação, deixar um pouco as experiências nas nossas vivências, compartilhar isso, eu acho que só a vontade que a gente está de querer acertar e caminhar já é um movimento muito importante dentro da escola, sabe? Eu sinto que quem chegou está com essa vontade, quem já está há mais tempo, só isso já é um movimento bem interessante na escola em relação ao nosso... Bom, Márcia, eu fiquei feliz e nesse momento estou do lado de vocês no MDE com a presença. Eu achei que tinha muita gente. É, lembrei a expressão que você usou, quando a gente fecha não tem linha de fuga. É, é isso. Você falou que as coisas, as normas muito fechadas ou a forma que a gente leva as coisas porém muito fechadas, elas não permitem linhas de fuga. Linhas de fuga. Então, eu acho que a gente precisa coragem mesmo para avançar. A Eunice é uma pessoa que tem mostrado muito isso para nós, é uma pessoa muito simples e muito corajosa. Ela fala vamos, não é, Eunice? É. Vamos, vamos tentar, vamos abrir e vamos abrir o diálogo, seja com estudantes, seja com os docentes. A gente tem tentado, mesmo na pandemia, a gente tentou muito abrir esse diálogo entre nós para buscar saídas para tanta coisa que nos atravessou. E eu acho que agora a gente está num momento importante. Nós temos que levar em consideração a curricularização da extensão, que é uma norma. Mas como que nós vamos avançar nisso? A gente, às vezes, fica buscando o desenho perfeito, achando que a partir desse desenho formal é que a coisa vai acontecer. E, às vezes, ela já está acontecendo. Então, é mais por aí que a sua conversa também me provocou. E eu vou parar de falar, porque, senão, já falei isso. Eunice, me ajuda aí. Acho que é isso mesmo. É ter a coragem e ir fazendo os pequenos encontros, os encontros. Então, acho que é isso. Acho que a gente caminha para terminar, mas podemos ver se alguém mais que não falou, que falou, deseja estar falando que a gente passa para esses encaminhamentos. Não sei mais. E hoje, Flávia, tem reunião da pós-graduação do colegiado do CPG. Então, acho que é agora também. Recebi alguma justificativa aqui. Tem aula. então, assim, é segunda-feira. Então, para uma segunda-feira, a gente está bem feliz com todo mundo aqui. Eunice, o José Renato fez um comentário que eu acho que fecha nossa conversa. Sintetiza bem. Acho que foi uma apropriação boa das nossas conversas. Quem é o aluno ativo? como o professor trabalha com as metodologias ativas e entendendo-as como o meio do caminho, acredito ser imperativo definirmos no coletivo referenciais pedagógicos que nos deem alguns contornos para planejarmos, implementarmos e avaliarmos o que fazemos de forma coletiva. Exatamente. Então, é uma produção do coletivo desses referenciais, buscando não fechar num referencial. e, por exemplo, eu sou muito encantada com o referencial da filosofia da diferença. Muitas vezes, eu me vejo atentada a me apropriar dele, nem acho me apropriar, me inspirar nele, acho, na apropriação, de uma forma mais encantada e afetuosa do que propriamente desinteressada. Quando eu falo desinteressada, é porque o desinteresse implica abertura para o conhecimento. Eu vou com uma via muito interessada. Então, eu acho que é isso mesmo, é criar esses referenciais a partir do que os múltiplos referenciais oferecem, em termos de reflexão. E eu acho que você traz uma coisa interessante que eu acho que a gente vai ter que caminhar e o Zé Renato, todo mundo nos ajudar nessa questão da filosofia da diferença, especialmente pensando que acho que talvez isso no nosso projeto pedagógico nós precisamos de trazer uma reflexão especialmente porque os estudantes que estão chegando, eles chegam com uma heterogeneidade enorme, faixas etárias totalmente diferentes, muitas vezes já fizeram outros cursos, as vagas remanescentes sendo ocupadas por pessoas que a gente nunca imaginava que iam querer estudar a enfermagem. Então, eu acho que você traz uma questão super importante para a gente avançar no estudo e na reflexão que é dessa filosofia da diferença e que vai nos provocar para essa questão que você fala que ensinar é muito mais do que operar uma estratégia porque como que nós vamos fazer com tanto diferente que está chegando para nós? Eu acho muito bom mesmo isso que você traz e vamos atrás desse referencial. Eunice, eu vou devolver para você, eu vou agradecer a Flávia enormemente, Flávia, um abraço do coração aí, muito obrigada, eu acho que você foi uma tarde gostosa, foi uma tarde rica de conhecimento, de provocação, foi muito bacana, muito obrigada mesmo. Depois de dois meses de conversa para encontrar uma data, acho que foi profissional. Tentando, né? É, mas foi muito bom. Gostei muito também, para mim foi uma oportunidade singular, pessoal e de trabalho, rever vocês, entrar de novo nas leituras, leituras mais técnicas até, e foi muito bom. E pode ser que para vocês, não seja tão representativo, mas pela minha trajetória no NDE, eu achei a presença muito importante, né? E quem esteve presente e compareceu, né? Paulo Freire fala do comparecimento, né? Comparece com sua visão de mundo, com seu jeito, e não na passividade. eu gostei muito. E parabéns pela luta de vocês, né? À frente da coordenação, do NDE, e podem contar comigo quando for necessário. que bom, Flávia. Vou devolver para a Eunice, que aí ela fecha a nossa líder. Só é agradecer a Flávia por estar conosco, foi uma alegria, né? Assim, realmente, encontrar, faltou só um cafezinho aqui, né, Flávia? mas a gente, no final, né, porque não faltava, outra Flávia Latine, né, sempre cuidando das coisas gostosas e todo mundo lá no NDE. Então, acho que foi um legado que vocês deixaram para a gente, né, o NDE, mesmo antes da resolução, né, da universidade, tudo realmente a gente foi pioneiros aí nessa criação, né, dessa modalidade de trabalho. Então, é agradecer mesmo, é agradecer, né, a Márcia também, que, né, foi insistente, que, né, desde a oficina, ela falou, vamos ter a continuidade, acho que foi um momento muito oportuno, é sempre bom no meio, assim, para o fim, a gente renovar, né, os ânimos, as vontades aí de fazer novas experimentações e acho que a gente tem muito essa oportunidade de fazer esses experimentos do ensino, né, e a gente tem os encontros e os reencontros, então, isso também nos possibilita, né, se não ficou bom num dia, no outro vai ficar. Então, muito obrigada a vocês, né, a vocês que estiveram conosco, o NDE, né, que está renovando, mas com força aí, com o José Renato, a Silmar, com o bebê doente agora, né, agradecer a todos que estiveram conosco, as estudantes, a Marina, a Rebeca, né, que sempre está aí nos ajudando também, né, acho que foi muito bom também para o PDEC, né, nesse sentido, de estar pensando aí as questões de inovações e de, né, de metodologias ativas. Então, muito obrigada, a gente se encontra nos corredores e atualmente também quando precisar. Como foi gravado, eu acho que depois a gente precisa ver como que a gente pode disponibilizar isso no canal do YouTube para quem quiser ver e rever, porque eu acho que tem coisa que foge, é bom a gente ouvir novamente, né, para ter, buscar um pouco, né, quais os novos caminhos para nós aí, tá? Então, a gravação é muito importante. Obrigada, Leonardo. A gente pede, né, agradeço o Léo também e a gente pede a Rosânia para divulgar, né, o link nas redes sociais que aí a gente acho que fica resolvido, né? Muito obrigada. E a gente pode enviar também. Um abraço. Obrigada. Muito obrigada. Tchau. Tchau, gente. Tchau todo mundo aí. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL